O sol voltou a dar as caras, ainda entre muitas nuvens, mas já esquentou um pouco mais em relação a ontem. A máxima chegou aos 19 graus. E a tendência para os próximos dias é de que as madrugadas fiquem geladas e as tardes mais quentes e secas. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A quarta-feira promete tempo firme na maior parte do país. O ar seco começa a ganhar força no centro-oeste, no sul e no sudeste do Brasil. Só há expectativa de chuva amanhã no centro-sul gaúcho por causa do avanço de uma nova frente fria do norte maranhense ao oeste do Amazonas por causa do tempo abafado. E no litoral leste do nordeste, principalmente ali na costa baiana, onde o tempo fica mais fechado e a chuva tende a ser mais volumosa. Em Salvador, a máxima vai ficar em torno dos 26 graus amanhã. Em Cuiabá, tempo firme e calor de 32 graus. Já em Florianópolis, não faz mais que 22 graus amanhã. Aqui em São Paulo, o tempo tende a ficar mais seco e a quarta-feira terá predomínio de sol sem nenhuma expectativa de chuva. O ar polar intenso já se afasta cada vez mais. Com isso, as temperaturas voltam a entrar em elevação durante a tarde, mas ainda faz frio à noite. De manhã, os termômetros vão ficar perto da marca dos 12 graus em Marília, mas à tarde chega aos 28 graus em Votuporanga. No norte do estado, a máxima vai aos 23 em Franca e aos 25 na região de Barretos. No litoral, a máxima atinge os 26 graus com muito sol e céu azul. Em todo o estado, incluindo a capital, o dia pode amanhecer com nevoeiro, o que deve reduzir a visibilidade nas estradas e aeroportos. No final da manhã, essa neva já se dissipa e o sol brilha forte. Nessa quarta-feira, mínima de 11, temperaturas na casa dos 23 graus à tarde. E vai esquentando mais com o decorrer da semana. Máxima de 24 na quinta e de 25 graus na sexta-feira, ainda com sol e nada de chuva. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá!